Estou a começar este vídeo aqui no exterior porque estamos a fazer sardinhas assadas, olhem só com muito bom aspecto, tem ali os pimentos os pimentos é só mesmo para mim porque o André não gosta nada de pimentos então vai ser só mesmo para mim mas nós supostamente íamos fazer a hora do almoço porque dava sol, mas o sol foi-se embora hoje não houve sol nenhum então eu já tinha as sardinhas descongeladas e tinha mesmo o que as fazer então, vamos fazer e depois vamos comer olhem ali o Luffy depois vamos comer dentro de casa olhem, vamos colocar aqui pãozinho a testar aqui fica bom depois de ver o sabor do peixe fica muito bom não tem espaço mas pronto, essas duas já vão para nós está muito frio cá fora já está a ficar de noite elas estão com um aspecto são bonitas está a fazer o meu trabalho é mais as rasqueiras mas pronto eu sou só o auxiliar dela está ali o outro pimentinho, olhem mas já está quase essas não assaram tanto não, porque já estou mais longe da outra sabe, tem o troco os pimentos depois trocas pronto chefe pronto chefe podes achar mais um bocadinho chefe é que não é bom mas já está aqui mas já está aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gosto de usar este produto da Sifo aqui, que eu gosto muito de cheirinho também. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vou assim normal, não preciso estar com muita coisa porque é só mesmo ir lá, ver como é e voltar, sabem, então eu não vou estar assim com muita coisa porque não vou assim a nenhum sítio especial, mas estou ansiosa para ir lá porque já achei para ir há algum tempo atrás, mas depois que não está sempre a chover, sabem, acabamos por nem ir, mas hoje o tempo está bom, está assim mais ou menos, está sol, mas não está assim aquele sol muito vincado, então está um bom tempo, vamos lá e eu estou muito curiosa para ver o que é que tem lá, estou hoje muito curiosa, já me vou sentir um bocadinho mais em Portugal porque ela em Portugal ia muito às feirinhas da antiguidade, eu fazia como a Vera, a Vera índice, ela vai muito às feiras da antiguidade e ela encontra lá muita coisa, então eu estou curiosa para ver, vamos ver se os preços são razoáveis porque não sei como é que funciona aqui, não é? E vamos ver se encontrar alguma coisa, mas estou muito ansiosa para ir lá, estou bem ansiosa. Obrigado muito. Obrigado. Obrigado. Você está bem. Vamos pegar um bocadinho, hein? Vamos pegar um bocadinho. Desculpe, quanto quanto para isso, por favor? Ok, eu vou pegar um bocadinho. Oh, está muito bom. A ver Ropo forzinha, não é? Eu vou pegar um bocadinho. Vamos lá, vamos lá. casa da feirinha, gostei mesmo muito da feira. Aquilo é assim, nós entramos lá, estão lá duas pessoas a receber dinheiro, nós pagamos 2 euros para entrar e podemos estar lá o tempo que nós quisermos, na feira, sem qualquer problema. E aquilo é muito parecido com as feiras de Portugal, com as feiras da antiguidade. Tinha muita coisa, muita coisa mesmo. Eu não trouxe quase nada, porque eu ia mesmo com o intuito de trazer realmente o que eu precisasse ou que eu achasse que fosse útil e que eu gostasse. Tinha lá muita coisa, assim mesmo antiguidades e tudo, balanças aquelas antigas, tinha rádios, tinha assim essas coisas, mas eu não trouxe nada disso. Mas eu trouxe 4 coisinhas, tudo assim a bom preço, eu achei. A primeira coisinha que eu trouxe, que foi logo a primeira coisa que eu comprei mal vi, foi este pratinho aqui, olha, para o bolo. Ele é grande, ele é bem grande, para colocar o bolo. E ele está, eu até pensava que saía, porque eu já lavei tudo, já lavei, já desinfetei, e eu até pensava que saía, o amarelo que tem aqui, estão a ver? Mas não saiu, mas mesmo assim eu achei lindíssimo, ele gostava, até tenho aqui o preço ainda, R$ 29,95, o preço original dele, de quem o comprou, não é? Ele está como novo, só tem mesmo aqui umas manchinhas aqui amarelas, que eu depois vou tentar novamente, eu esfreguei com um, eu tentei passar a cifra, mas não sei eu, eu vou tentar depois novamente, agora se sai, mas eu acredito que isto está entranhado, mas não tem mal, ele é lindo, olhem só, tem este pronomar assim das pintinhas, gostei muito dele, e ele custou R$ 5,00, achei um bom preço, porque é um prato grande, para colocar o bolo, acho muito lindo, então eu resolvi trazer esta pecinha assim. Depois a seguir, e eu passei por isto duas vezes, não trouxe, mas depois da terceira vez que eu passei, porque eu andei lá as voltas, umas duas ou três vezes, agora a feirinha. O que é que eu faço? Eu passo uma vez, dou uma vista de olhos a tudo, e depois passo novamente a ir aos sítios que eu vi as coisinhas que gostei, se estiver lá, tudo bem, se já estiver vendido também, tudo bem na mesma, só se for mesmo alguma coisa, que eu diga assim, não, eu tenho que levar isto agora, antes que alguém compre, mas depois eu passei por isto aqui, olhem, também já lavei, estive a lavar aqui à mão, a limpar, e eu gostei muito desta jarrinha, olhem só, gostei muito dela, gostei muito do pormenor assim, não sei se vocês conseguem ver, gostei muito dela, gosto muito deste pormenor assim aqui em corda, achei super diferente, a vez que quisermos colocar um suminho, ou alguma receita que eu tenha que colocar leite, ou... depende, pronto, para o que nós quisermos, ou mesmo como peça de decoração, eu achei muito linda, gostei muito da cor, custou 3 euros, achei um bom preço também, porque eu achei super diferente, e eu resolvi trazer esta pecinha também, depois trouxe duas coisinhas, que uma, eu trouxe mesmo para completar 1 euro, porque era, as coisinhas que estavam lá, eram 50 cêntimos, e que meu não tinha 50 cêntimos, e não queria estar, que a senhora estivesse a trocar, então eu trouxe, eu tinha visto isto aqui, que eu queria muito trazer, porque eu gostei mesmo muito, olhem, que é para colocar os tachos, e isto faz muito lembrar a minha avó, que a minha avó tinha muito destas coisinhas assim, e eu gostei muito dele, custou só 50 cêntimos, e eu resolvi trazer, esta pecinha assim, e depois trouxe também este espelhinho, que também já o limpei, olhem, olhem vocês aí, e já o limpei, ele está assim, um bocadinho usado, não é? Mas já o limpei bem, e assim, mas galera, e eu acho ele arranjadinho, para se eu quiser, às vezes, ver-me ao espelho, ou assim, achei ele muito giro, dá para pousar, então, custou 50 cêntimos também, então eu trouxe mesmo, para complementar e fazer 1 euro, que eu tinha 1 euro, então eu trouxe, assim, estas duas coisinhas, não trouxe mais nada, vi lá muita coisa, assim, até jeitosa, mas eu não, pronto, não me cativou, e não queria estar assim a trazer, trouxe só mesmo estas coisinhas, porque eu olhei, os meus olhos antes, os meus olhinhos assim saltaram para isto, e disse, não, vou levar, principalmente o prato, foi a primeira coisa que me chamou muito a atenção, porque eu gostei mesmo muito dele, gostei muito da feira, ela é grande, tem até bastantes coisas, a hora que eu estava a sair, quase às 11 da manhã, estava ainda a chegar pessoas para vender, porque as pessoas entram com um carro para lá, e depois colocam lá um carro, colocam as coisinhas de fora, e ficam lá a vender, tinha muita coisa mesmo, era grande, e eu achei graça, porque eles estavam lá a regatear o preço, ouvi lá pessoas a dizer, ah, deixa ficar por 3 euros, se deixar por 3 euros, eu levo, achei muita graça, mas é uma feirinha que eu gostei mesmo muito, e com certeza que irei lá mais vezes, porque realmente às vezes aparecem bons achados, tinha lá também muita roupa, não andei de volta da roupa, só mesmo de volta assim destas pecinhas assim para casa, assim a ver essas coisinhas, mas eu gostei muito, gostei muito, e achei até que fiz umas boas compras. Eu vou começar a fazer um bolinho de laranja, eu já tinha aqui os ingredientes todos, eu um bocado pensava que estava a gravar, e não estava a gravar os ingredientes, mas basicamente é, eu já coloquei aqui numa forma, 50 gramas de manteiga amedecida, com 250 gramas de açúcar, aqui no fundo, coloquei, depois vou precisar de 6 ovos, tenho aqui já separado a gema da clara, e eu vou bater as claras aqui dentro, aqui, e a gema vou bater com o resto do açúcar, os 250 gramas de açúcar que tenho aqui, ou seja, eu preciso de 500 gramas, 250 para a forma e 250 para bater com as gemas. Enquanto está aqui a bater as claras, que eu vou deixar aqui a bater em clara, claras em castelo, eu vou bater aqui manualmente a gema com o açúcar, até ficar assim um cremezinho esbranquiçado, é isso que eu vou fazer. Para a receita, vamos precisar disso, depois vamos precisar também, eu vou deixar na descrição do vídeo, depois é mais fácil, mas vamos precisar de 50 gramas de manteiga, 250 gramas de açúcar, 6 ovos, separar as gemas das claras, 200 gramas de farinha e uma lata de ananás. Eu vou então agora bater as claras e colocar aqui o açúcar junto para bater. Já tenho aqui as claras batidinhas em castelo, olhem, estão bem batidinhas, tenho aqui o preparado, que eu coloquei as 6 gemas, aqui tem 6 claras em castelo, e aqui tem 6 gemas com uns 250 gramas de açúcar. E eu mexi bem até ficar assim este creme esbranquiçado, estão a ver? Assim, esbranquiçado. E o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui as 50 gramas de manteiga, que eu coloquei um bocadinho no forno, para amolecer. e eu coloco aqui adentro e volto a mexer tudo novamente. Assim. A manteiguinha com o açúcar e os 250 gramas de açúcar e as 6 gemas. Mexo assim. Vamos ver? Agora vou colocar aqui esta partezinha. assim. E eu vou juntar este preparado aqui. Assim. Deixa-me só disparar-se uma espátula, que é melhor. Eu vou juntar este preparado aqui todo, muito delicadamente. e assim. Já sujei aqui. Agora vou... Eu esqueci muito de poneirar a farinha. Eu até vou poneirar aqui as 200 gramas de farinha. Assim aqui. Já vou juntar aqui as duas colheres de fermento. Assim. Duas colherzinhas de café de fermento. Olhem. Eu vou poneirar antes aqui. Senão... Já estava a fazer as neiras. Olha. Já está aqui tudo cheio de farinha. Já estava a fazer as neiras. Então, eu vou poneirar assim aqui. Que é mais fácil. Já tenho o fermento. Que é duas colheres de café de fermento. E 200 gramas de farinha. Deixem-me só limpar aqui. Porque eu sujei isto tudo. E não é bom. Então agora... Vou deixar isto bater bem. Já tenho aqui a forma untada com 50 gramas de manteiga e 250 gramas de açúcar. E coloquei aqui o ananás todo aqui espalhado. Vamos ver? Assim. Agora vou deixar isto a bater até ficar uma mistura bem homogénea. O preparado já está aqui prontinho. Já mexeu aqui bem. Já está uma misturinha bem homogénea. Eu agora vou tentar colocar tudo aqui para dentro. Espalhar bem. Depois fica assim bem caramelizado. Sabe? Fica mesmo bom. Fica muito bom este bastulinho. Agora vou deixar no forno por 50 minutos. 40 a 50. Lá está. Tenho que vigiar o meu forno. 170 graus. Vou deixar lá por uns 45 minutos. Mais ou menos. E eu de qualquer das formas vou deixar a receita na descrição do vídeo para vocês fazerem. Porque eu pensava que tinha gravado a início a mostrar os ingredientes e não. Não estava a gravar. Entretanto, também vou fazer o de laranja que vou fazer duas bolas. Hoje vou fazer este de ananás e vou fazer o de laranja aqui para casa que o Andrei gosta muito. O de ananás eu vou levar depois um bocadinho para o trabalho. E olhem este gato. É um abusado. Venho aqui comer a comida do Luffy. Eu deixo a janela aberta ele entra para aí dentro e venho comer a comidinha do Luffy. Então, muito abusado. Eu não tenho que não chegar muito para a beira dele porque ele foge. Está ali o bolinho a fazer. Eu vou tratar desta louça toda que ficou aqui. Este caos. Olha. Caótica aqui. Vou arrumar esta loucinha. Entretanto, quero ver se lava então esta forminha, esta parte aqui para eu fazer o bolinho de laranja que é muito simples de fazer. É só colocar tudo ali para dentro e é fácil. Entretanto, a Lina vai fazer antes esta semana, dia 3. Vai ser assim uma semana agitada que eu quero fazer umas coisinhas para ela. Mas ela disse logo a maminha não filmes. eu quero a minha privacidade então eu tenho que respeitar isso. Mas se eu conseguir gravar alguma coisinha eu mostro-vos. Mas queria ver se fazer brigadeiros. Assine as coisinhas que ela gosta. Brigadeiros. Fazer assim uns salgadinhos. Umas pipocas. Uma batata frita. Uma pizza caseira. Então, quero ver se faço isso para ela no fim de semana que o aniversário dela é cada sexta, dia 3. Mas no fim de semana as amigas de certeza que vêm para cá então eu quero ver se faço isso para ela. E os anos passam a voar. Ela já vai fazer 15 anos. 15 anos os anos passam a voar. Ainda me lembro quando ela nasceu. Parece que foi ontem. Passa mesmo a voar. E é isso. É engraçado que tanto os meus filhos como os filhos da minha cunhada e do meu cunhado o irmão do André tem todos uma diferença. É tudo descadinha. O Afonso é o mais novo. Depois é o do meu cunhado. O filho do meu cunhado. Depois é deixa-me pensar. Sim, depois é a Leonor e depois é o Gabrielzinho. Ou seja, é tudo assim escadinha. Fazem todos assim em diferença de um ano uns dos outros. Precisamente. O Afonso é que é assim um bocadinho mais distanciado que nasceu em novembro. Mas os outros 13 fazem tudo em abril e em maio. Pouca diferença. Um faz a 23 de abril. Outro faz... A Leonor faz a 3 de maio. E o outro, o meu sobrinho faz a 9 de maio. E o Afonso é que faz no dia 14 de novembro. Faz assim mais distanciado. Mas eles têm todos assim em diferença de um ano e tudo assim escadinha. Antigamente mudava-se mais. Agora nem tanto. Mas quando eles eram mais pequeninos eram tudo assim escadinha. Era muito engraçado. E eles sempre foram muito próximos. Então, é das coisas que eu tenho mais saudades é que eles já eram muito próximos. Eles iam muito para a minha casa. Estavam lá todos. Ou seja, eu estava lá com os quatro sozinhas. Eu fazia comida para todos. era sempre assim muito divertido. Bons tempos. Bons tempos. Mas pronto. Olha, vou esperar que o bolinho faça para vos mostrar. Para mostrar como é que ele está por dentro. Entretanto, de seguida vou já fazer o bolo de laranja. Olhem só como ele está com bom aspecto. Eu acho que ele está maravilhoso. Agora, daqui a bocadinho já vou abrir. Já vou mostrar como é que ele está por dentro. Vou partir aqui agora. Vamos ver se ele está bom. Porque ele não ficou assim muito douradinho. Por cima. Ah, mas está lindo. Olhem. Está com muito bom aspecto. Ficou cozidinho. Só não ficou foi queimadinho o ananás por cima. Sabem? Não ficou muito queimadinho, mas está com bom aspecto. Agora vou deixar esta fatia arrefecer. Porque eu vi que ele ainda não arrefeceu muito. Vou deixar arrefecer e vamos provar juntas. Eu estou ansiosa. Eu acredito que ele esteja muito bom. Hoje é super tarde. Eu tive que sair. Tive que ir com a Leonora comprar calças as fatos de treino que ela estava a precisar de calças de fatos de treino. E ela vai ter uma atividade de treino amanhã e assim então ela precisava mesmo de mais calças de fatos de treino. Fui com ela. Fui ao Dunes. Aproveitei e trouxe florzinhas. Olhem. Trouxe tulipas. Trouxe dois molinhos assim. Trouxe amarelinhas que é para colocar ali na entrada da casa. Eu até já tenho aqui olhem o jarrinho e depois acabo de não gravar mais nada. Olha. O bolo de laranja de laranja não. Vocês me que bolo de laranja era bolo de ananás o que eu fiz a receita que eu partilhei com vocês. Que eu até no início da partilha disse a bolo de laranja olha estava toda toda aqui ó mas era bolo de ananás e eu fiz depois foi também o bolo de laranja que eu eu fiz o de ananás e ficou maravilhoso e eu levei para o trabalho ontem segunda-feira todos adoraram gostaram muito do bolo gostaram mesmo muito até repetiram porque eu levei bastante eu levei tanto do de laranja como do de ananás e eles até gostaram mais do bolo de ananás porque estava assim bem caramelizado o ananás estava bem cozidinho o bolo estava com sabor a ananás então eles gostaram mesmo muito tanto que repetiram porque ele veio duas caixas grandes de bolo eles ficam tão felizes quando eu levo sabem eles gostam mesmo muito gostam mesmo muito que eu levo eu partilho olha partilho com os meus colegas de trabalho partilho com os meus chefes do trabalho com a com a gerente eu partilho assim com toda a gente e ficam todos felizes eles adoram mas estava mesmo muito 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 bom e eles gostaram e eles gostaram o André gostou do bolo ele até disse para fazer mais vezes o bolo de ananás então e ele gostou muito eu já tinha feito não é mas ele disse que isto aqui soube mesmo bem que até já estava assim um bocadinho também farto do bolo de laranja finalmente ele gostou muito e estava muito bom também e pedi-me para fazer mais vezes o bolinho olhem agora estou aqui a tratar das florzinhas já é super tarde e eu queria ver se este vídeo ainda saía hoje não sei vamos a ver se ele ainda sai hoje porque assim já fica arrumado porque só falta mesmo editar esta parte e é rápido mas mas pronto olhem tudo prontinho nós comemos sushi eu nem gravei nada porque nós chegamos porque eu saí com a Leonora e assim mas chegámos comemos sushi o Afonso uma hamburguerzita do McDonald's então foi assim um jantar assim à preguiça mas como também nós saímos já chegámos assim super tarde nós fomos a um dunes assim mais longe daqui que o daqui é mais pequenino e o que nós fomos é gigante mesmo é muito grande tem muita coisa lá linda então eu vou-vos mostrar porque eu comprei uma travessinha e eu vou-vos mostrar eu até trouxe de lá nós tivemos mais de volta da roupa não é mas eu vou-vos mostrar assim na parte da decoração esta jarinha estava logo assim numa das pontas do corredor e eu vi e trouxe sabem esta travessa é de plástico mas eu achei ela muito bonita olha até para eu bater os bolos e assim achei ela muito bonita muito delicada e custou 6 euros e eu trouxe trouxe assim trouxe também uma base que eu tinha comprado uma vez uma destas assim até que eu comprei na altura era mais clara que a minha pele eu acho que esta aqui vai ser um bocadinho mais adequada mas eu gostei muito isto é uma espécie é um 4 e 1 é glow e é uma mistura de primer com BB cream com corretor uso assim para o dia a dia sabem então não uso todos os dias mas volta e meia gosto de colocar e não é nada pesado só dá mesmo assim é um brilho assim um bocadinho mais de glow na cara e eu comprei uma vez já estava a terminar gostei muito então eu comprei mais outro assim e este aqui a cor é diferente então vamos ver se se adequa à minha pele mas eu gosto que é muito prático roda-se assim deixa eu ver se consigo abrir para vos mostrar isto é assim roda-se assim deixa eu ver porque ela é nova não é? já não sei ah já está a sair olha estão a ver começa a sair aqui depois passa assim no rosto assim passa-se aqui assim um bocadinho ele é cremoso então eu nem consigo ver nada mas não cheira nada mas mas eu gosto muito as práticas e para colocar só coloco assim passo a esponjinha passo o pincel o que eu tiver assim à mão e dá assim só uma corzinha no rosto gosto muito pronto olhem essas foram as comprinhas que eu fiz lá comprei as caças fato treino para a Leonor e está feito agora já é super tarde é hora de começar a preparar as coisinhas para amanhã roupas lanchinhos também já deixar assim meio preparado pequenos almoços também já tudo assim mais ou menos preparado para ser mais fácil eu normalmente acordo depende dos dias mas tem dias que estou mais preguiçosa acordo às sete mas normalmente seis e quarenta seis e quarenta e cinco sete menos um quarto da manhã eu já estou a pé eu acordo primeiro que todos vou tomar um pequeno almoço depois sete e pouco eu começo a acordar a Leonor primeiro o Afonso o André também acorda quando eu então normalmente é assim que funciona as nossas manhãs eu não diria que são corridas porque eu acordo com o tempo ainda tenho tempo de arrumar algumas coisinhas cá em casa antes de ir trabalhar não é bem que seja corrido não é? mas temos que lutar um bocadinho contra o tempo porque às nove horas da manhã tenho que estar no meu trabalho nove menos um quarto dos meninos tenho que estar na escola então é assim uma corrida não corrida porque nós temos sempre tudo mais ou menos organizado e pronto olhem eu vou terminar este vídeo por aqui muito obrigada a todas pelos vossos comentários pelo vosso carinho vocês são muito especiais para mim mesmo eu espero que vocês sejam a gostar dos vídeos às vezes eu confesso que é assim um bocadinho difícil para mim gravar porque querendo ou não aqui nós não saímos muito é sempre mais por casa e as coisas que eu faço é sempre basicamente a mesma coisa então eu às vezes sinto que se calhar torna-se um bocadinho aborrecido então é um bocadinho complicado para mim gravar acredito que depois vindo agora ao melhor tempo as coisas vão ser melhorzinhas indo a Portugal melhor ainda porque estou mesmo ansiosa para ir de férias então espero muito que mesmo assim vocês gostem e que gostem de me acompanhar por aqui a nossa assim retida assim um bocadinho aqui um bocadinho ali mas muito sinceramente espero que vocês gostem que vocês deixem o vosso gosto o vosso comentário quem não é subscrito subscreveu o canal que me deixou muito feliz então eu agradeço mesmo muito de coração todo o vosso carinho todo o vosso carinho mesmo por vocês estarem aí desse lado agora agora é hora de ir mimir não é hora de ir dormir ainda mas é hora de começar a preparar tudo para ir para a cama e é isso eu vejo-vos no próximo vídeo um beijinho muito grande e uma boa semana para todas tchau